Eu sou Ijanuí, da creche do CMEI do Bongi, que eu costumo dizer que é creche do Bongi, lugar de gente feliz. A gente veio aqui para ser feliz e fazer as crianças felizes. Temos 167 crianças maravilhosas. A Unidade de Educação Infantil, do primeiro ao quinto ano, com 167 crianças e 50 funcionários. Eu sou Lucineide, coordenadora aqui da creche do Bongi, mais conhecida como Tia Lu. A família mais veio fortalecer o nosso vínculo com os pais aqui da Unidade. Criei um grupo, uma comunidade, na verdade, com esses pais. E toda semana a gente enviava essas mensagens com orientações de brincadeiras, de aproveitamento de tempo. Nós recebíamos da CEPIM, que é a Secretaria da Primeira Infância, duas mensagens semanais. E aí a gente enviava para o grupo dos pais, para essa comunidade que eu criei, com todos os pais. Então, assim, era bem enriquecedor, inclusive o depoimento deles, né? Porque veio resgatar realmente coisas que eles podiam fazer em casa, no parque, né? E que eles não faziam há muito tempo. Me chamo José Renato, tenho um Rafael de três anos, que estuda aqui na escola. E o Família Mais Um chegou em nossa residência de coisas maravilhosas que foram feitas na minha infância. Família Mais Um, ele impactou tanto em nossas vidas, que até os vizinhos de nosso edifício, nosso apartamento, chegou a dizer, que brincadeira era essa? Aí comecei a falar sobre o Família Mais Um. O que é o Família Mais Um em uma família de hoje? Bom, hoje, essa minha filha de seis anos e Rafael de três... Paiinho, vem brincar comigo. Vamos fazer academia? Vamos brincar de adedonha? Como é importante você tirar as crianças de hoje desse mundo virtual e participar sempre conosco. Os pais. Os filhos estão brincando hoje de peão, jogar ludo. Brinquem com eles. A Família Mais Um trouxe isso para a nossa casa. Para mim é difícil falar, porque eu nunca pensei que ia impactar tanto lá em casa. A Família Mais Um trouxe isso para a nossa casa.